Compartilhar. Este foi o sentimento inicial. Cortar as raízes e deixar-se voar não é das decisões mais fáceis, mas pode ser recompensador. E o acaso me trouxe para um outro país, uma outra cultura. Uma nova experiência, um recomeço. Descobrir. Acho que essa é a palavra mais forte da minha vida. A novidade aguça a curiosidade que já faz parte de ser humano. Ainda mais em uma cultura que é tão diferente e ao mesmo tempo tão parecida com a nossa. Um povo que aprendeu e aprende muito com seu passado. E luta por um futuro mais humano. Não importam números, medidas ou métricas. Apenas compartilho para tentar motivar e inspirar mais pessoas a darem este salto ao desconhecido. Olhe ao longe, desça o primeiro passo e siga um de cada vez. A França me conquistou primeiro em forma de pessoa. Mas isto é um assunto para um outro momento. Eu me chamo Dario e vou contar como é viver na França. E mostrar que o país é muito mais que excelentes vinhos, queijos e pães. Seja muito bem-vindo ao canal Longe do Brasil. E aí E aí E aí Obrigado.